Querido Deus, em Tuas mãos poderosas depositamos nossos sonhos e desafios. Sabemos que para Ti nada é impossível. Tu és a luz que guia nossos passos, a força que nos sustenta nas adversidades. Em meio às incertezas da vida, buscamos refúgio em Tua graça infinita. Conceda-nos a sabedoria para compreendermos Teus planos e a coragem para enfrentarmos os obstáculos que surgem em nosso caminho. Fortalece nossa fé, Senhor, para que possamos confiar plenamente em Teu amor e providência. Que cada desafio se transforme em uma oportunidade de crescimento e aprendizado, pois sabemos que Tu ages para o bem daqueles que Te amam. Derrama Tua bênção sobre cada pessoa que busca Tua presença neste momento. Que sintam Teu amor envolvendo-os como um manto de paz. Que a esperança floresça em seus corações, pois em Ti encontramos a verdadeira fonte de esperança. Em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, eu oro. Amém.